Fala pessoal do canal Lundiaí, beleza pessoal? Estamos aqui pessoal a fazer hoje uma despedida Nesses carros, 03, que em breve não está saindo de circulação, pessoal Não tem uma data específica, mas infelizmente os anos deles já estão vencendo Ainda vão ficar, pessoal, ali os escolinhas, mas em linha, 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 eles vão embora Então pessoal, já fiz até um vídeo aí, um shorts, de uma última andada no Euro 3 Mas é pessoal, talvez seja a última vez que eu estou vendo esses carros aqui 32, 21, esses elícitos de prefixo Então vamos registrar né pessoal A gente não sabe o momento que eles vão embora Esses carros que fizeram história né, de onde aí Luxus 1730, Mercedes 1722M Scania F230 Então é isso pessoal, como aqui mostramos né É triste né pessoal, porque Desde lá no início, quando eu era criança ainda Esses carros fizeram parte né, da minha infância Eu lembro ainda quando os apache vip 1 Foram baixados e foram substituídos né, por esses esveltons aqui Esses esveltons 2012, eu lembro na época que eles chegaram aqui Lembro também dos vip 1, dos vip 2 que chegaram para substituir mais uma remessa de carros Lembro até hoje E agora infelizmente chegou as vezes deles né pessoal Seriam substituídos ali pelos Qual é a parte vip 5 Com essa nova renovação Então pessoal, vamos tá mostrando aí, porque Quem sabe nunca mais a gente vai tá vendo esses carros Rodando aí pela cidade A maioria deles pessoal já tá sem câmera Que talvez já pare de rodar né Até esse carro aqui, o pessoal ainda tá com O painel da evetronic Que esses carros tiveram uma mudança Se não me engano em 2020 Eles eram automáticos E depois Eles se tornaram manuais O campo foi trocado Os esveltons né pessoal 32 São 50 esveltons Contando com a viação do Jainse E a turno dos dois irmãos Aqui a gente tem um Mercedes Um carapache vip 2 É isso pessoal É triste né Que eles vão cumprir mais com As normas de emissão De gases O Procon V7 E só cumprem com O Procon V5 Que o Procon V7 Vem por vigor pessoal Felizmente Esses carros Emitem uma poluição Que Não é aceitável Para esses padrões A aviação NEM A gente lembra até pessoal Dos carros 29 10 20 Que já foram machados Então Pessoal Pode ser a última vez Por isso que eu estou registrando Esses carros São muito especiales para mim Fizeram parte Da minha infância Literalmente Então eu não posso deixar Passar essa oportunidade De estar mostrando Uma última vez Ou registrando Na história Porque pessoal É Sendo bem sincero Um dos meus sonhos Os maiores sonhos Era poder dirigir Um carro desse Era poder pegar Onde eu estivesse O maior Tirasse minha carta E viesse né Trabalhar Como motorista Para especialmente Poder dirigir Um carro desse Mas infelizmente Não vai ser possível Ali até tiraram Já o comando Do letreiro O meu sonho Era poder dirigir Um carro desse Só que Como ainda Não estou de maior Se tem apenas 17 anos Não foi possível Não consegui Mas quem sabe Pessoal né No futuro Poder estar Adquirindo um carro desse Aqui a gente está Com o Volkswagen São meus Showdós Meus carros Prediletos Favoritos Infelizmente São os últimos Não sei quando Mas sei que ainda Eles estão rodando No dia de hoje Que eu estou gravando Ainda estão rodando Mas esses aqui Pessoal Eu acho que já não Porque já tiraram No letreiro Tiraram a Marquinha do passe É pessoal Esses carros Fizeram uma história Aqui Motor MWM 6.12 6 cilindros Meu Deus Isso aqui sobe Qualquer ladeira Esses carros Tem força Vão deixar Saudade O que está Entrando aqui Pessoal A última vez Aqui no 2107 Que foi o carro Que eu andei Pela última vez Em linha E é isso aí Pessoal Eu estava sentado Bem aqui Gravando esse carro E vão deixar Saudade De vão Pessoal Meu Deus Os carros Fizeram História Aqui em Rio Fizeram parte Da minha infância E infelizmente Isso está Lindo Todo Boa tarde E apoderam Isident Bも Dos búste 每30 onde ficavam os carros que seriam vendidos, mas eles aí formaram aqui e tal. Então é isso pessoal, é o último momento aqui com eles, caminhando aqui no salão né. Vão ficar né, na história aí, os escolares né, os Mercedes 29 que viraram escolares, mas infelizmente não sei se algum desses carros da Vox VIP 2 ou o Svelton 2012 da Vox vão virar escolar, creio que não, acho que nenhum vai virar, mas talvez eles reutilizem pessoal algum desses carros por conta de vários fatores. E aí a gente tem um VIP 1 ali ó, que eu já vou estar mostrando ele também, escolar, e a gente também tem um VIP 1 que é de treinamento, que eles fizeram e reformaram ele para treinamento. aqui, beleza pessoal, não é mais isso, deixa aí, a saudade aí pessoal. E aí